Em Patinga, o Ministério Público Mineiro ofertou, ofereceu nessa semana, denúncia contra duas médicas e uma técnica de enfermagem. Elas são acusadas de omissão de socorro que teria levado à morte um bebê recém-nascido em 2019. Ô Gisele, o caso é de 2019, bebê recém-nascido, é um caso complexo, mas o Ministério Público entendeu então ofertar denúncias e vai falar sobre isso. Ô Nico, é um caso muito triste. Hoje, inclusive, eu consegui conversar com a mãe dessa bebê e ela ainda, impossível não se emocionar quando ela conta pra gente a história. Essa neném tinha apenas 16 dias quando os pais dela procuraram um posto de saúde aqui em Patinga pra receber atendimento médico porque a bebê, ela apresentava dificuldades para respirar. Chegando no posto médico, não havia nenhum médico e deveria, no horário, deveria ter médico de plantão. E, além disso, de não haver nenhum médico no horário, a técnica de enfermagem que atendeu essa bebê, né, de acordo com a denúncia do Ministério Público, essa técnica de enfermagem teria orientado os pais da criança a levar essa criança pra o hospital Márcio Cunha, porque ali já não tinha jeito de atendê-la com a informação que essa técnica passou pra mãe. A mãe e o pai dessa bebê, apenas usando um cartão de ônibus de Vale Transporte, né, levou essa criança de ônibus pra o hospital Márcio Cunha. Dentro desse ônibus, essa criança teve uma parada cardíaca. O grande, a grande chave dessa história toda é que o motorista, ele se sensibilizou com a situação dos pais, viu que a criança realmente precisava de um atendimento de urgência, e ele não parou em absolutamente ponto de ônibus nenhum. Ele avisou pros passageiros que iria direto pro hospital Márcio Cunha, o pai da criança naquela aflição, tentando reanimar a criança ali. Chegou no hospital Márcio Cunha, foi atendido, o DENEM foi atendido pelos profissionais ali, mas não resistiu e morreu. E agora o Ministério Público denunciou as duas médicas que deveriam estar no horário de trabalho, mas não estavam, por omissão de socorro, inclusive por apresentar atestado médico falso, e também a técnica de enfermagem por omissão. O Ministério Público ainda vai pedir indenização por danos morais para os pais dessa criança, e também que os conselhos correspondentes às profissões de medicina e de enfermagem também entrem nesse caso, que tomem alguma providência em relação a essas três profissionais. Como eu disse no início, eu e o Rodney conversamos com a mãe dessa bebê, e a gente vê a reportagem completa hoje à noite no MG Record. Obrigado, Gisele, obrigado, né? E claro, parabéns por sua sensibilidade, sua e do Rodney, né? A gente sempre reitera os sentimentos de pesar da família, que cada vez que vai mexendo nesse baú, começa a ficar ressentindo realmente dessas coisas. Apesar disso, atenderam prontamente vocês para gravar essa reportagem logo mais no MG Record. E lembrando também, né, Gisele, que a gente traz a informação, os fatos, sempre na perspectiva do que a gente recebe enquanto imprensa, né? Tem um boletim de ocorrência, que é um órgão que tem fé pública, né? É um documento, um instrumento de fé pública. Tem também a denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público, que é um órgão que vela pelo cumprimento da lei. Então a gente sempre que fala as coisas com base nisso, né? É claro que tem ampla defesa, contraditório lá no bojo do processo. Não é missão nossa condenar ninguém. Pouco tempo aconteceu um caso desse aqui na região de Valadares. Acho que a criança veio de Sarduá, né, Jarão? A gente contou aqui. E por vezes a pessoa para a gente na rua e fala assim, ah, eu achei que você ficou muito do lado da família. Não, não, a gente não é contra o profissional da saúde, não. A gente apenas dá o caso, né? E a gente faz votos para que ninguém perca ninguém, né? Mas é muito triste ver uma família perdendo uma criança. Até contei o meu caso, o meu testemunho pessoal aqui na ocasião. Estou aproveitando a sua fala, Gisele, para dizer que não é interesse seu, nem do Rodney, muito menos meu, né, ou da TV Leste, achincalhar a imagem de ninguém, né? Todos eles terão o direito à ampla defesa e o contraditório. O que a justiça definir é o que vai ser cumprido, né? Inclusive no âmbito administrativo dos respectivos conselhos citados por você aí, de medicina e de enfermagem. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Você, Rodney Ferreira.